O Gamer é uma raça distinta, é uma raça bem específica que a gente tem na Interwebs, né? Interwebs é uma verdadeira savana de pessoas diferentes, com gostos diferentes e um dos mais predatórios é claro que é o Gamer. O Gamer tá sempre de ouro, o Gamer tá sempre agressivo, tá sempre tóxico, tá no DNA dele. E cara, o Gamer tá sempre atrás de uma boa pechincha, não importa o preço, não importa a situação. O Gamer tá sempre de olho pra poder economizar dinheiro e pra ter, claro, os melhores benefícios. Não é à toa que a gente tá aqui reclamando todo dia do Mundo dos Games pra vocês, pra gente ter um Mundo dos Games melhor, não é mesmo? Mas olha galera, a galera da França tá levando esse DNA do Mundo dos Games a um outro nível. Porque galera, quem fala que vocês é o Lion da Central. E agora, eu e o White, a gente vai contar pra vocês essa história recente, que acredite ou não. Rolou uma promoção de Playstation 4 lá na França, que ele ficou tão barato, mas tão barato, que gerou uma verdadeira guerra com a polícia local, com o direito a bomba de gás lacrimogênio, um monte de treta e um supermercado fechando. Cara, que loucura. Que loucura, mano. Mas vamos falar a real, velho. Não importa o lugar que você esteja. A gente sabe que no Brasil é muito caro. Mas um francês também quer pagar barato, cara. Também quer pagar barato. O gamer, o que ele puder economizar ali, até pra próxima geração que vai vir aí com preço elevado, ele vai fazer, Lionel. Eu entendo eles. E olha que a gente não tá nem na época da Black Friday. Imagina essa desgraça aqui na Black Friday, cara. Fudeu. Não vai ter esse vírus que segura a galera em casa. Sério, não vai ter mesmo. Olha, a gente vai passar pra vocês todas as informações. É uma notícia muito bizarra, muito fantástica. Mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central. Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nada, beleza? E galera, veja bem. O que aconteceu foi que recentemente a rede internacional de supermercados de desconto, chamada Lidlto, confirmou a abertura de uma nova loja na França, na cidade de Orgueval. E o que aconteceu foi que em uma promoção especial pra poder promover ainda mais a abertura desse supermercado, eles ofereceram um desconto absurdamente incrível em Playstation 4. Já que a gente acabou de ter um anúncio do Playstation 5, né? E vai baratear cada vez, mas a cada dia que passa, a cada semana que passa, vai baratear o preço dos consoles da geração atual. Eles fizeram uma promoção de Playstation 4 pela bagatela de 95 euros. Isso é basicamente o que? Uns 500, 600 reais o Playstation 4. Então cara, quando a galera viu isso nas redes sociais, que foi divulgado nas redes sociais, a galera foi uma loucura. Já pensou você ir no mercado aí do seu bairro e ter um Playstation 4 de 500 gigabytes por apenas 500 conto? 95 euros? Primeira coisa que você vai pensar é, ei, esse Playstation aqui é roubado? Tem alguma coisa ilegal aqui? Exato. Mas não cara, é uma mega promoção. Então assim, a galera foi uma loucura, né? Esse foi uma jogada de marketing tão eficaz, mas tão eficaz, que isso é um pouco do controle. Porque pra vocês terem uma noção, eles fizeram essa jogada de marketing, e é no dia seguinte, quando a loja ia abrir, rolou uma multidão de pessoas enorme. E não foi uma multidão tipo organizadinha não, em filinha não. Porque agora tá tudo assim, né? Os mercados tão tudo com fila, né? As padrinhas com fila. Distância de dois metros. A distância. Mano, os franceses meteram foda-se. Você não tem ideia. Essas imagens aqui que a gente vê, olha só. É multidão, cara. Empurra e empurra. Todo mundo que entra na loja. De máscara, né? Mano, é Black Friday Spirit, em pleno 2020, com corongão batendo, tá ligado? E aí o que acontece? Foi tanta gente, mas foi uma aglomerada tão grande, que a polícia teve que entrar em cena. Porque não estavam respeitando a questão de saúde, não estavam respeitando a questão do distanciamento social, né? Então, como a gente pode ver nesses vídeos, o que aconteceu foi que a porra da polícia teve que intervir, e começaram a disparar gás lacrimogênio na multidão. A galera começaram a correr, a galera começaram a bater no vírus, a galera começaram a gravar. Mano, foi um verdadeiro caos, uma treta, uma verdadeira guerra local, e tudo por causa do quê? De um PlayStation 4 em promoção. Eu fico com medo do lançamento do Cyberpunk, cara. Já pensou essa porra no lançamento do Cyberpunk? Fudeu! É que você tem que pensar também que você fica com medo, mas o Cyberpunk não vai sair tão cedo. Talvez em 2077 a gente não tenha mais o C-Virus, então relaxa. Eu fico também pensando, cara, que assim, beleza, se juntou um monte de gente e tal, é que o preço lá, tava muito barato mesmo. Porque só pra você ter uma comparação real agora, eu entrei no site da Amazon da França, e sabe quanto tá custando o PlayStation 4 Slim? Hum. 370 euros. Então, cara, eles baixaram mais da metade o preço. E eu te pergunto, você acha mesmo que o francês ia deixar passar isso, velho? Não ia, velho. Nem na França, nem nos EUA, em lugar nenhum o cara ia deixar passar uma promoção dessa. Mas a questão é, porra, galera, faz a fila, velho. Organiza direito, velho. Se você não chegou no horário pra pegar um lugar bom na fila pra pegar o PlayStation, paciência. Mas não, a galera preferiu fazer essa zoeira toda, se juntar tudo, e a polícia fez o certo, né? Se lá é lei que você não pode aglomerar e tal, os caras têm que fazer o certo. Mas White, você acha que não vai ter malandro que vai pra fila? Você acha que não vai ter malandro que vai querer zaralhar? É que assim, a gente pensa, cara, Europa, França, na moral, no Brasil até entenderia, mas lá a gente acha que tem educação. Mas a gente acabou de perceber que pra um PlayStation 4 não existe amigo mais. Não tem essa, não. Meu amigo, os franceses não pegam leve quando o assunto é videogame. Tanto é que foi na França que a gente teve aquela notícia, né? Do PlayStation 4 North Fruit. Né, galera? Que a gente trouxe um vídeo pra vocês que um malandro foi lá e comprou o PlayStation 4 North Fruit e pagou preço de, sei lá, acho que era tomate, melancia. Ele basicamente pagou o quê? 50 pau pra comprar um PlayStation 4. Eu tô com a matéria aberta aqui, ele pagou 9,29 euros. Caralho! 40 reais na época. Mano, muito barato. O cara pagou 40 pau pra levar um PlayStation 4 por quê? Porque ele botou um PlayStation 4 na sacola do North Fruit, encheu de fruta ao redor, pesou e falou, ô, tô levando aqui um quilinho aqui de tomate, de melancia e tal. Sendo que o safado escondeu um PlayStation lá dentro. Assim, os franceses, cara, não tem limites. E a gente tá vendo isso daqui agora, né? É que lá naquele mercado, só pra contextualizar, como que ele conseguiu pegar o PlayStation pesando num bagulho de fruta, é que lá naquele supermercado eles estavam, tipo, já automatizados. Tipo, você não precisa passar no caixa com uma pessoa e, beleza, você tem, tipo, um caixa eletrônico ali, uma máquina que você passa o código de barras, passa ali o produto, você mesmo paga e vai embora. Então, tipo, é a questão de confiança. E aí o cara, pô, vou botar o PlayStation aqui, vou pagar menos porque vai pesar, vou pagar aqui e vou embora. E ele conseguiu, né? Impressionante. Mas depois assista o outro vídeo que a gente tá falando aqui, porque é engraçado, porque depois ele tentou roubar o outro e se ferrou, né? Mano, aí eu te pergunto, se na Europa já dá merda, imagina se traz esse sistema pro Brasil. Fudeu, cara. O que vai ter de malandro, levando, sei lá, uma televisão de 50 polegadas no artifício, não é brincadeira. O cara botando uma máquina de lavar roupa já pensou. É por isso que o Brasil não vai pra frente, porque tem malandro pra tudo, entendeu? E aí o que acontece, nessa situação toda que rolou lá na França agora com esse caso aí do PlayStation, cara, já foi um pouco esperado, né? Porque é aquela questão, eles divulgaram nas redes sociais e eram unidades limitadas, né? Não tinha PlayStation pra todo mundo. Então, cara, pode até ter rolar aquela questão de fila no começo, galera chegando cedo, mas conforme foi aglomerando e foi compartilhando, a galera foi mandando nas redes sociais, não deu como, né? Vira o banzé, virou caos. Por quê? Porque todo mundo queria garantir o PlayStation. Foda-se a fila e deu nessa situação. O que a gente aprendeu com isso tudo? Qual foi o resultado final? O resultado final foi que ninguém ganhou a porra do PlayStation, porque não teve organização, né? Não teve nada. Então o caos reinou e aí o que aconteceu? A polícia dispersou a galera e a própria loja, né? A Lidity optou por cancelar a abertura da loja devido às questões de segurança. Não abriu a porra da loja, eles nem chegaram a abrir as portas, não sei se tem uma noção. E não tá claro, né? Quando que vai rolar a abertura da loja novamente nessa cidade de Orgueval. Só que o mais importante da situação toda, que era o PlayStation, foi pro Breleu. Porque de acordo com a própria loja, foi confirmado que essa promoção do PlayStation 4 baratíssimo foi permanentemente cancelado. Ou seja, se você entrar na loja amanhã, se abrir a loja amanhã, o PlayStation 4 vai estar com o preço padrão. Então assim, a galera que tentou pegar o PlayStation aí baratinho, se deu mal, se fudeu. O caos reinou e, cara, não deu, cara. Eu fico triste com essa galera, porque essa galera foi lá, né? Pôs a saúde em risco, fez toda essa viagem maluca, enfrentou a polícia e não teve o PlayStation ainda no final. Yudi ficou decepcionado com uma notícia dessas. Yudi ficou decepcionado, é foda. Mas assim, né, cara? Tipo, como você disse, talvez no começo tivesse uma organização. E depois foi chegando mais gente e ferrou tudo. Então a galera que foi chegando depois, a galera que começou a tumultuar o bagulho e não seguir as filas, é o verdadeiro culpado aqui, né? Porque os caras tiveram que cancelar, todo mundo ficou sem o PlayStation. Eu vi que, tipo, a loja, eu acho que ia abrir, sei lá, 8 ou 10 da manhã lá da França. E, tipo, 4 da manhã, 5 da manhã já tinha gente esperando na fila. Então, pensa, o cara ficou 5, 6 horas na fila, ficou lá já esperando, madrugou na frente da loja e não saiu com o PlayStation, né? É triste, né? Eu fico triste por essas pessoas, cara. Mas infelizmente é aquela coisa, né? Mesmo numa situação que a gente tá nesse momento tão peculiar, tão singelo da humanidade, ainda vai ter um monte de gente babaca, ainda vai ter malandro pra tudo. Até pra furar fila, até pra fazer esse Aue todo. E, no final, né, ninguém se deu bem numa situação dessas. Eu acho que isso também vai ser um alerta, né? Pra as outras companhias, pra não fazerem mais promoções de PlayStation tão barato. Porque isso daqui, acho que vai servir de alerta pra todo mundo. Não ponha o PlayStation super barato, porque senão vai dar merda. E, apesar de tudo, acho que não precisa de tentar o Aue mais, galera. Porque, assim, se você tá interessado em PlayStation 4, é só esperar uns meses. Logo mais vai lançar o PlayStation 5 e, cara, o PlayStation 4 vai despencar o valor dele. Já tá despencando nesse atual momento. E você que quer passar do Play 1 pro Play 2 também vai despencar, relaxa. Exato, já tá na sua hora de dar aquele upgrade pro Play 2, galera. Sabe o que eu fiquei pensando? Tipo, cara, se isso tá rolando agora, com promoção, imagina quando lançar os novos consoles que sempre rola aquelas pessoas que vão buscar na loja no dia do lançamento. Tipo, será que vai tumultuar também? Será que vai ter isso? Será que as empresas vão querer fazer isso? Porque é meio perigoso, né? Talvez o governo, a polícia não deixe, né? Tem isso também. Ah, eu acho que a logística vai ser... Quando lançar a nova geração, eles vão entregar tudo por delivery, entendeu? Ou então você vai resgatar na loja você mesmo, vai ter feliz. É, manda um rap assim do PlayStation, tá ligado? Uma coisa assim. Mas olha, eu só sei que, honestamente, essa não é a notícia mais bizarra que a gente viu aqui na Central. Provavelmente não vai ser a notícia mais bizarra relacionada a PlayStation 5... Quer dizer, PlayStation 4 desse ano. Acho que ainda vai ter muito mais notícia bizarra. Pode ficar de olho nisso. Portanto, galera, eu convido vocês a se inscreverem aqui na Central. Clicando no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Nos próximos vídeos bizarros que a gente sempre traz notícia de Snipe aqui pra vocês, beleza? Mas de qualquer maneira, o que vocês me dizem nessa história toda? Se vocês, né, estivessem na mesma cidade disso tudo, vocês iriam se arriscar também? Vocês iriam dar a cara a tapa, ficar 4 horas da manhã na fila pra tentar pegar o PlayStation? Iam ficar nessa multidão pra tentar garantir um PlayStation? Iam dar a cara a tapa pra essa Black Friday, né? Improvisada? O que você faria numa situação dessas? Deixa sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu.